Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo na par de Deus? Que bom, meninos! E aí, como é que foi a primeira semana de vocês? O meu foi maravilhoso na casa do Senhor, tá? E na casa da minha mãe. Então, foi perfeito! E meninas, eu vim hoje fazer essa maquiagem, amarelo com laranja, né? Eu dei um espumado nele, marrom, pra ficar mais dia, se vocês acharam a maquiagem pronta pra vocês, né? Pantos usados pra fazer a pele foi Prime da Gucci, tá meninas? Corretivo, Natura Fácil e base aquarela, tá? Da Natura, a minha cor é a número 22, tá bom? Batom da Gucci, tá? Pó compacto da Gucci, número 6, pra fazer o contor. Então, essa aqui foi a minha preparação de pé, tá bom? A maquiagem é um pedido da minha queridíssima Natália, que pediu poder fazer essa maqui-trabalho, tá? Porque a farda dela é amarela e laranja, então ela me pediu poder fazer. E eu tô aqui hoje fazendo com muito amor, espero que vocês gostem da maquiagem, tá? Dá uma passadinha nos links das lojas aqui embaixo, tá bom? Que é parceria do nosso canal, que é a loja Max Usos com Café. E a casa do Enem, né? Então dá uma passadinha lá que tem promoção legal pra vocês, eu sei que vocês vão amar. Então até o próximo vídeo, tá bem? Um beijinho cero, que vem se criar de maquiagem lá minha pra preparar o ouro, né? Então vamos lá. Vamos começar primeiro com o lápis branco, tá? E vou passar em toda a pálpebra. E vamos espalhar. Vou olhar pra baixo, que eu estou olhando pro espelho. Espalha com o dedo todo, tá bom? Vou tentar botar alguma coisa aqui pra aumentar um pouco mais esse espelho, que tá muito bom. Só que eu não comprei aquele de mesa, mas aquele maior, mas eu não tô achando aqui em Salvador. Eu já vi que eu vou ter que encomendar com esse espelho. Porque ele fica na altura certa, não precisa ficar assim, tá? Pra vocês. Então vamos lá. Bom, com esse pincel aqui, tá? Não reparem minha mão, tá? Esse espelho aqui, grandão, eu vou pegar a minha paleta de 72 cores, ó. E eu vou usar esse marrom aqui pra marcar o côncavo. Tá, meninas? Então vamos lá. Então o marrom aqui, vou botar o marrom aqui. E eu vou lá marcar o côncavo. E eu vou subir um pouquinho, tá? Vou marcar meu côncavo com o marrom. E vou subir um pouquinho. Pronto. Feito isso, eu vou despintar a minha paleta. E o côncavo está marcado. Vou vir com a minha paleta da Vinci, tá? Aquela de 60 cores 3D. E eu vou usar primeiro esse amarelo aqui. Tá, meninas? Com o pincel de esponjinha, tá? Com o pincel de esponjinha, eu vou usar o amarelo. Tá sujo, né? Porque eu já pincusei no outro óbvio. Óbvio, claro. Né? Vai coceira chata. E eu vou depositar... Essa sombra em toda a pálpebra móvel. Minha sombra amarela em toda a pálpebra móvel. Até a minha parte tá menina só. Tem que ter um cabelo bom aqui. Pronto. Acositei toda a sombra amarela na minha pálpebra móvel. E agora eu vou vir com a sombra laranja. E a sombra laranja que eu vou usar vai ser essa aqui. Tá, meninas? Vou depositar ela. E vou fazendo assim, tá? Pra poder não ficar tipo uma linha marcando, tá, meninas? Você não vai ouvir mais música de fundo, tá? Nos meus vídeos por causa dos direitos autorais, tá? Todas as músicas minhas que tenham o direito liberado. Então eu vou parar de tá botando música de fundo pra tá ouvindo, tá? Isso é chato. Mas fazer o quê? E agora eu vou tentar dar uma esfumadinha básica, tá, meninas? Nessas duas cores, tá? Com esse pincel aqui. Tô passando um rumo de telefone. Eu vou só dar aquela esfumada básica mesmo. Vou botar aqui bem rapidinho. Vou botar aqui. Tomar aqui com o amarelo. E agora eu vou pegar novamente a minha paleta de 72 cores. E eu vou usar... E eu vou usar... Cadê a pincela? Vou usar esse... Acho que é... Begezinho. É, vou usar esse begezinho aqui. Tá, meninas? Pra poder iluminar... O que é só você? Acho que é um bege. Um pouquinho. E vou fazer... Tá. Pra iluminar a sombra. Se você me quer... Não achou? O bagaça. Me anse-se, por favor. Bom, e agora... Vamos pro delinhador. Eu não vou usar o pincelzinho do delinhador, tá, meninas? Eu vou usar esse pincel aqui. Que veio no meu kit. Ele tem que ser xadrez. Tá? Ele é padrinhado. Então eu vou usar ele. Eu gostei de usar ele. Porque ele deixa o traço bem fininho. Tá? Mas tem que ter um pouquinho de paciência. Então você bota. Ai, que cheiro de incenso! Gente, tá um cheiro de incenso insuportável. Tem alguém insensando a casa ou fumando um, né? Porque ninguém merece. Tá um cheiro horrível de erva. Tá entrando aqui dentro de casa. Deve ter meu vizinho insensando a casa. Mas vamos lá continuar o vídeo. Se eu sumir é porque eu tô delineando, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui bem rente aos cílios. Falando cílios. Me perguntaram quanto é que eu vou mostrar como é que se coloca cílios por x. Quando eu conseguir achar a cola, tá? Eu tenho que dar um rolê no shopping. Pra poder... Ver se eu consigo achar a cola. Pra poder pintar, botar os cílios, tá? Porque a que eu tinha aqui, que eu roubei da minha prima, acabou. Tá, minha... Ela ficou dura. Eu esqueci a aberta parada aqui. E ela... Não presta mais, eu joguei fora, tá bom? Então, quando eu achar a cola, eu faço... Eu mostro como é que Lilia é um desastre colocando cílios curtos, tá? Então, vamos lá votar pro nosso delineado. E... Foi! Sem segredo nenhum. Eu tô achando o DNA mais fácil com isso aqui, do que com o pincel daqui, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui. Pra poder guardar. Bom. E agora vamos pro lápis. O lápis eu vou usar esse aqui da Ruby Rose. Que foi lá da loja Max's com café, tá? Que a minha parceira, Suzy, mandou pra mim. É um lápis delineador da Ruby Rose. Tipo uma canetinha, ele vem assim, ó. Tá, menino? Você roda e a ponta sobe, ó. Tá vendo? E a ponta é bem grandinha, ó. Tá? Vou lhe dar aqui um pouquinho. E eu vou passar ele na linha dada. Pronto. Pronto. Vamos lá agora para a máscara. E o batom Eu vou usar esse aqui Da Boots Eu esqueci a numeração dele Eu passei base nos lábios Eu vou pegar Meu pó da Boots Esse aqui é o número 6 É o número 6 É o número 6 Da Boots A cor dele é essa aqui E eu vou usar ele Com esse pincel chanfrado Pra fazer o côncavo Botar um pouquinho Tira o excesso E biquinibir Mesma coisa do outro lado Bate, tira o excesso E eu vou pegar O outro pincel de blush Tá, esse aqui E vou pegar Esse meu blush da Fenza Não tem a numeração aqui Vou botar um pouquinho Tira o excesso Tá, tá, risadinha Tá, risadinha Prontinho Prontinho Maquiagem pronta Tudo perfeito Tirar o zoom E faz um Tirar o zoom Só tá meus bebê-los Tá bom E tá aqui Maquiagem feita Pra vocês Tá Amarela com laranja Que é uma maquiagem Pra trabalho Que foi a Natália Guimarães Eita que hoje Eu tô retada Pra trocar letra Pra trocar frase Comer letra Hoje Está um calo sério Então a Natália Guimarães Me pediu Pra fazer uma maquiagem Amarela com laranja Porque a farda Do trabalho dela É amarela E laranja Tá Então eu fiz Essa marca aqui Talvez vocês tenham gostado Natália Aqui é pra você Tá com muito carinho Muito amor Demorei Demorei um pouquinho Mas fiz Tá Então é isso aí Minhas Um beijo enorme Da Lili Fique com Deus E até o próximo vídeo Vai, vai